Aquele pão quentinho Hummm o cheiro de manteiga da Hatch Ai, aqui tudo é delicioso E você Tchong, tchigili chongi 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 One lusória queen Tchigili chongi What the fuck Uma vádi 코 Criou o plano de cargos e carreira dos servidores da educação, saúde e do quadro. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Sexo anal. Chupar um cúrio. Valeu, rapaziada, que tá chegando agora. Pra quem não sabe, meu nome é Xandão. Eu nem sabei, mas caralho, nessa boa. Um tabaco bem amado. Fudei até o mar. Pessoa, o que é que é Xandão? Se capotar, só segura no braço de anão que ninguém morre. Mano, um salve pro comando vermelho. Um salve pro comando vermelho. E tome esse double biceps aqui, ó. É que é o que é que é o que é que é que é que é que é o que é que é que é. Guess what, face? Corona-marry! A CIDADE NO BRASIL